As guarnições do grupo de apoio do 4º Batalhão nessa data começou a ocorrência no bairro Jardim Glória 1, posteriormente no bairro Parque Cuiabá, já em Cuiabá, na cidade de Cuiabá, e por último na casa do que seria o chefe dessa quadrilha, dessa associação criminosa, aqui no bairro Real Parque. Como vocês podem ver, é uma casa de alto padrão, toda monitorada, o circuito interno em toda a residência, o canto, realmente um padrão bom para uma residência, inclusive o senhor Marcos, que é o chefe da quadrilha, encontra-se preso no presídio da capital. Foram detidos esses 4 elementos, associação criminosa e toda essa quantia de entorpecente. Vão ser todos entregues na Delegacia para Providências.